Fala rapaziada, beleza? Jóia? Cheque nos últimos, rapazes! Eu tive um pequeno acidente de percurso, vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui é o meu telefone que eu filmava ali, ele deu um PTzinho E aí eu fiquei em comunicar com a galera aí Já antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês aí Quem me chamou no WhatsApp de domingo pra cá, pode chamar de novo Porque aí eu respondo Inclusive, vou usar agora pra mandar recado Eu não consegui ainda baixar o... Baixar não, como é que é? Entrar no meu Instagram Eu pelo e-mail e tal, aparece um Instagram que eu tive uma vez ali e tal Que não tem nada a ver com o Instagram que eu uso hoje Então eu não consegui ainda entrar nele, no Instagram Pra fazer umas postagens ali, o Facebook eu já consegui Negócio de troca de aparelho E tem uma moça que me chamou de Tijucas, vizinha lá, conterrânea Que o pai dela tinha um caminhão pra levar de Cuiabá, se eu não me engano, pra Tijucas Esse caminhão tá em Cuiabá E... Não sei se chegou a me chamar no WhatsApp ali Que falou que ia chamar Provavelmente deve ter chamado Então se tu estiver assistindo esse vídeo aí, me chama de novo Me chama de novo pra eu poder te responder Eu tenho interesse de levar esse caminhão, tá? Porque dá certo de eu levar junto com o trator E aí dá de nós fazer uma viagem e carregar direto pra casa Não tem preço, né? Me chama de novo aí, querido Me chama de novo Tá bom? Aí, não deu mais certo isso aqui, rapaziada Aí agora, na verdade, eu tô tentando me adaptar com esse outro aqui Porque o ser humano, ele tem o dom de se acostumar com coisas boas Ou com coisas ruins, né? Às vezes a coisa tá ruim e ele não quer se desapegar, né? O povo no deserto, eles estavam loucos pra voltar pro Egito e voltar a ser escravo, né? E eu, em matéria de adaptação com outras coisas, eu sou mais ou menos assim Eu não gosto muito de mexer em time que tá ganhando Mas esse aqui não deu mais certo? Fazer o quê, então, né? Diga, papai Roda a vinheta, Fabiola! Roda a vinheta, Fabiola! Rapaz, eu filmei um tanto de coisa no celular do Augusto, no celular da Regiane ali E aí eu vou tentar juntar ou montar aqui pra soltar pra vocês Nós voltamos lá nas balsas, independente daquela da Bertoli Nós voltamos nas balsas ali, o carregamento dos containers, descarregar os containers Carregando o caminhão, descarregando os caminhões lá As balsas dos garimpos que tava carregado, descarregado O combustível, nós fomos lá na Ipiranga Passamos ali, fomos lá onde era a Petrobras Que eu acho que mudou de nome, alguma concessão, alguma coisa Porque mudou, não é mais a Petrobras ali E fomos até lá onde foi gravada aquela minissérie do Mad Maria Lá da Rede Globo, lembra? Que foi aqui do lado aqui Saiu uns vídeos bacanas ali, mas eu vou tentar tirar do celular do doutor Pra passar pro meu ali O dele é um iPhone, eu não sei como é que funcionam as configurações ali É diferente Rapaziada, o negócio é o seguinte Eu vou deixar umas dicas assim, ó Né? Tem muita gente que quando eu falo alguma coisa Fala assim, ó Pô, o Sérgio é um otário, capaz que ninguém sabe disso aí Só que o nosso Brasil é tão grande Que tem muitas coisas que muitas pessoas ainda não viram Né? E pra quem quer se lançar aí no ramo do transporte Tem muitas... E nem... não quer dizer que é aquele 18, 19, 20 anos 21 anos que fez a carteira agora A categoria A, E, A, D, A, E Entende? Tem muita gente Que não... Que eu achei que não tava gravando Rapaz, eu já ia apertar o botão É que essa aqui O meu mostrava o outro Mostrava a coisinha lá em cima Aí essa aqui eu vi Ué, não tá gravando não Esse tempo todo eu falando aqui Mas não, mas tá É que essa aqui mostra a letrinha embaixo aqui Tem muita gente de 30, 40 anos Que ainda tem vontade de viajar Eu conversei esse dia com um senhor Um senhor não, né? Se ele é senhor então, né? Eu sou um pouco mais velho ainda O cara tem 40 anos E agora que passou a categoria dele Mudou de categoria Pra realmente viajar Ele trabalhava ali perto de casa e tal Tem experiência com caminhão Desde muitos anos Mas nunca viajou Então quer dizer que quando a gente fala essas coisas Não quer dizer que a pessoa Tá iniciando agora, ou novo e tal, né? Tem muita gente que já tem uma certa idade E que tem vontade de viajar e nunca viajou A dica de hoje é o seguinte Tu nunca para num lugar pra fazer comida Nunca para num lugar pra café Nunca para num lugar pra qualquer coisa No meio do nada Sabe? Acostamento Tu deve parar sim Mas quando for um fato É necessário É preciso Tanto é que existem as leis de punições, né? Tu é punido Por parar no acostamento desnecessário Essa coisa toda Mas deixa eu explicar pra vocês Onde é que eu quero chegar Eu não cheguei a trabalhar com esse caminhão Eu fiz as férias do cara Era um 2646 Se eu não me engano Aquele mercedão do Pestana, sabe? Aquele que era o comercial do caminhão do seu Rui E um dia eu parei em cima da balança Tenho que desligar o caminhão, obviamente Neutro Tem aquele bração ali, né? Aqui pra dar marcha Desliguei o caminhão Tudo show de bola Tranquilo Eu achei no início assim Pô, eu fiz alguma coisa errada Depois eu fui saber Que é uma barra que eles têm Já aconteceu com outras pessoas também Então eu desliguei o caminhão Em cima da balança Beleza? Fui lá pegar o ticket Quando eu voltei Batei na partida O caminhão neutro O teleixo O 320 lá Pra ele dar partida Se ele for originalzinho assim Ainda que ninguém mexeu na elétrica dele Tu tem que puxar o maneco Pra ele dar partida Cheio das coisas Igual um carro automático A maioria, né? Tu pisa no freio Pra ele poder dar partida Se não ele não dá partida Tu pisa no freio Pra ele poder dar, né? Dar ignição ali E aí o caminhão neutro Beleza? Eu dei Batei na partida O caminhão saiu andando De ré Já engatado Como se fosse um caminhão normal Engatado Eu chamei ele na chincha ali Freio E o caminhão tipo Maneco puxado, né? Ele não saiu tipo andando Pegar a corrida Mas ele deu aquelas Aqueles coisas assim, ó E os eixos Tava vazio Com os eixos tudo erguidos e tal Provavelmente a lona da tração Tava meio longe A outra da carreta lá Que tava com um eixo só no chão E ele pegou E foi indo Empurrando assim pra trás, ó Eu na hora chamei ele No resto do freio ali Pá, ele parou E aí quem diz Que esse caminhão pega mais? Porque ele parou engatado E aí solta daqui Solta de lá E mexe em cima de uma balança E vim gente não sei da onde Fazendo o que E mexe Eu não entendo nada Daquelas eletrônicas Daquela caixa Daquele câmbio Daquelas coisas ali E dá-lhe mexer daqui E mexe de lá E quem diz que arruma? E aí Eu tava Embora que trancou a balança toda Trancou toda a produção lá Começaram a dirigir O tráfego pra outra balança A balança de saída Beleza Todo mundo entendeu ali Que foi uma falha técnica Mas aí eu pergunto pra vocês Se isso tivesse acontecido Num lugar lá No meio do deserto No meio do nada Entende? Às vezes a gente passa na rodovia Eu vou contar só Quer ver? O Júnior hoje Meu filho Vai pra 17 anos Mas ele era pequeno ainda Ele tava viajando Eu, ele E outro cara E ali entre Salinas E Montes Claros Pra frente Um pouco ali da Tem aquela Aquela A torre e tal Aí ele parou Não, vamos fazer uma comida aqui Depois o Júnior Pra mim o Júnior era pequeno Olha o pai Por que que ele parou aqui? Não tem nada Não tem banheiro Como se precisasse Não tem banheiro Não tem nada Por que que ele parou aqui? Eu falei Não, parou Porque ele vai fazer comida Mas nós tínhamos que parar Num posto Parar onde tem mais gente Aqui é ruim O menino Ele devia ter uns 7, 8 anos O Júnior devia ter uns 7 anos E aí Uma criança percebeu isso E tem muita gente Que não percebe Aí Eu já aconteceu de parar Iveco Igual esse meu aqui Lá em Curitiba Na oficina Era pra mexer Lona de freio Umas coisinhas miúdas ali De manhã Foi bater na partida E ele só Tec, tec Nada Não virava Não virava Bota a bateria Não era E mexe Dá o motor de partida Trancado E dá lambada E tira fora Pegou o motor de partida Do outro caminhão Que tava ligado Chegou na oficina Ligado lá Tirou o motor de partida Colocou nele Ele tec, tec Nada Tinha trancado o motor Parado na oficina Chegou trabalhando Tava dando uma trabalhadinha Meia doida Mas parou Tá parou trabalhando E se tu te liga Um caminhão desse No meio do nada Tá entendendo? Quantas vezes De tu parar um caminhão O motor de partida Ele só estraga Quando tá desligado Quando tu para ele Vai bater na partida Ele não dá sinal E aí tu tá lá Parado no meio do nada Tá entendendo? Então se tu vai fazer comida Tu vai fazer qualquer coisa Até um pneu Quando estoura Tu alivia a velocidade Vai de boa E para num lugar seguro Tendo aquele que estoura Um pneu Ele para em cima da pista Pra ir ver qual é o pneu Que estourou Tu não vai poder fazer nada Querido? Sai fora Acha um lugarzinho seguro Encosta Uma área de escape Sei lá Qualquer coisa Parar Não tem acostamento Nenhum Não tem nada Uma rodovia Sei lá Tu toca Vai devagarinho Liga o alert Não para ali Não precisa parar Tu não vai resolver nada Então Cara A gente vê muito O pessoal 100km para um lado 100km para o outro Vou parar aqui Para fazer comida Debaixo de um pau Aí abre a caixa Vai fazer comida Está lá descansadinho Relaxado Chega um Bota Como diz Os mano aí Bota um berro No ouvido Leva caminhão Leva tudo Apanha na cara No meio do mato lá ainda E vai-se embora Não, mas aqui é lugar tranquilo Ei, isso aqui é tranquilo Você tranquilo o que, rapaz? Tu sabe quem é que passa na estrada? Tu sabe quem é que está passando Naquela rodovia Naquele tempo ali Ocasião faz o ladrão, cara Para que dar chance? Está entendendo? Para que dar chance para o azar? Dar chance para a coisa Então deixar essa dica bacana Cara, se tu vai parar o teu caminhão Tu precisa bater pneu no teu caminhão Tu vai parar Tu está escutando um glirizinho Um barulhinho no teu caminhão Tem um barulho diferente Alguma coisa Vou parar para dar um olhado e tal Não para em qualquer lugar Para no posto Eu não me Tipo assim, eu não me perdoo Até hoje Do vacilo que eu dei Daquelas baterias lá em Uberaba Eu com o caminhão ligado Caminhão ligado, beleza O celular carregando Aí eu digo Não, mas eu vou Vou ali pegar Vou no banheiro Vou pegar uma água ali Pega a água e vai no banheiro Lá no outro posto Para onde eu ia Que eu já estava saindo dali Porque ali não era lugar de parar Parei o caminhão ali Porque eu fui na cidade Trocar a tela do telefone Vocês lembram da história, né? Parei o caminhão ali Que era a vaga que tinha E voltei Aí quando eu voltei Dei na partida O caminhão pegou Beleza e tal Desliguei ele de novo Fui lá pegar Olha que vacilo Fui lá pegar uma água Fui no banheiro Se eu já estava saindo Quando eu voltei Já tinha me levado a bateria Ou seja Se eu não tenho parado Num lugar daquele dali Não tinham me levado A ocasião faz o ladrão Uma dica Para quem Para quem Não é do ramo Para quem está querendo Entrar no ramo E para muita gente Que se acha profissional A gente vê Tanta gente aí Tanto motorista Batendo no peito Porque não sei o que Porque não dá nada Eu parei assim A vida toda Nunca deu nada Com certeza Então tu não precisa Pagar seguro do teu caminhão Tu nunca foi roubado Nunca roubaram um caminhão teu Tu paga seguro pra quê? Tu nunca capotou Tu nunca bateu Tu nunca deu penteio Num caminhão teu Por que tu paga seguro? Pra quê? Né? Por quê? Porque pode ser que aconteça Não é assim? Beleza rapaziada? Era um videozinho Só pra eu mostrar pra vocês aí Que eu estava Disonline Devido ao meu aparelho de celular E eu queria deixar essa dica pra vocês Que eu tenho certeza Que é bacana Que é construtiva Pra aqueles que não são do ramo Pra quem quer Entrar no ramo Beleza rapaziada? Ficam todos com Deus aí Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui! Tudo e bom! Benedicto Pena 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 Pena